A continuação de uma muito boa tarde. Chegou a hora por si tão desejada. Já de seguida vamos ver mais um episódio da telenovela brasileira, a Ti-Ti-Ti. A segue-se via rápida e nunca mais é sábado e ainda a animação com Dick Tracy. À noite, depois do Jornal das Nove, tem a Tenda dos Milagres e ainda as Teias da Lei. E não se esqueça que logo antes do fecho da nossa emissão, teremos o Jornal das Nove Especial que lhe vai dar as últimas notícias sobre o Golfo. Agora vem aí Ti-Ti-Ti. Com palavra, puxa palavra, vamos aproximá-lo mais do seu convizor. Aos domingos, palavra, puxa palavra e quem joga a primeira é António Sala. Agora no Canal 2, a previsão do estado do tempo tem maior rigor e pormenor. Diariamente, quatro boletins informativos servirão um vasto público. Para ir ao mar, viajar pelo mundo ou estar simplesmente em casa, conte com o tempo. Aos domingos,gate-cena-cena-cena-cena-cena-cena-cena-cena-cena-cena. Tchau, tchau.